E então, depois de alguns anos nessa empresa, eu percebi que o mundo corporativo não era pra mim. Foi quando eu decidi seguir o meu sonho e virar professor. Uau! Mas essa garçonete era tão gata que até eu dei uma olhada. Eu não percebi. Não percebeu? Caramba! Você é muito bom pra ser verdade. Porque você é engraçado, inteligente, você é um gato e não repara nas mulheres bonitas. Eu tô vendo uma mulher bonita agora. Cadê? Ai, meu Deus! Nini, tudo bem se eu beijar? Ai, tá acontecendo. Você vai me beijar? Uhum, vou. Eu não sei o que fazer com as mãos. Nick, anda! Vem logo! Tchau! Tchau!